Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem pensões Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue dormindo em minhas veias Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo certeza Sou um velho diário perdido na baleia Espendo que você me leia Sou pista vazia esperando a vida Os olhos te viram preste Correndo pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa E você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem pensões Eu queria poder viver morrendo em sua teia Seu sangue dormindo em minhas veias Seu cheiro morando em meus pulmões